A dengue é outra doença que preocupa bastante a população e também os órgãos municipais de saúde. A Alto Taquari tem ao total, de acordo com o último boletim epidemiológico, 49 casos positivos da dengue. Então, por enquanto, devido à época de seca, a gente está fazendo trabalho de orientação. Mas o bloqueio funciona da seguinte forma. Quando tem um caso confirmado em um bairro, a gente faz o bloqueio ao redor daquela residência em nove quarteirões. Os agentes estão realizando orientações casa a casa, a população está colaborando? Porque a gente sabe, por conta da pandemia, a população fica com um pouco de medo, né? Não, sim, os agentes estão trabalhando normalmente. A gente tem alguns que estão afastados por serem grupo de risco, mas não tem nenhuma área descoberta no momento. Todas as áreas estão cobertas. Há recusa, mas são poucas. O pessoal colabora bastante com essa questão. E em relação às larvas do mosquito, quais os locais que os agentes sempre encontram mais, que fica até um alerta para a população estar retirando desses locais e evitando, então, a proliferação da dengue? Normalmente é em pneus, cárias e recipientes que acumulam água. Até tampinha de refrigerante, marmitex, copo. Esses são os locais que a gente mais encontra. E, então, para a gente finalizar, qual o boletim epidemiológico da dengue atualizado, então, aqui na cidade de Alto Taquarim? Do dia 1º de janeiro ao dia 24 de setembro foram registrados 49 casos positivos, que até que é uma média baixa em relação ao ano passado. Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também é o transmissor da chikungunya, febre amarela e também do zika vírus. Se cada morador fizer sua parte, conseguimos eliminar esse mosquito. E aí